Opa, a gente, a gente, tropa, nós vamos gravar um vídeo aqui, ó, jogando no terceiro round, esse aqui é o Moto G, esse é o iPhone, preto, esse aqui é 10, e nós, nós vamos ter que jogar no terceiro round, nós vamos ter que virar, entendeu? É um desafio, um Moto G, vai grifar, vou começar aqui na frente de você, ó, vira aí, ó, aqui também é a minha história, fala aqui, ó, é a M de bomba, se não é uma bomba, coloca aqui, ó, o M de bomba aqui, ó, Se liga, como é, tropa, ó, Aqui é o Easy Boots, Aí, ó, quando der 3, não vai sair 3, mano, Tem até lá, tem até uma arraçada aqui, mano, Tá tratado? Um passo a passo, Um passo a passo. Goto. Ela vai ter que parar a mídia, já. Mano, que arma que eu pego. Não, ela vai ter que ir lá. Não. Vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. isso é infinito mato o cara velho então aqui comigo Ok O que você? E aí O que é isso? 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 Eu vou fazer a achatação... Tô sem gelo, velho Toma É de três tiros, Felipe? Oxe, mano, tem gelo aí, velho Você é louco, dá gelo aí Tô com um só 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 Tô com um só